Raimundos é bom demais, a mais pedida. Teve uma época que eu fiquei viciado em Raimundos também. Era Raimundos e System of Down, que eu mais ouvia. Nesse show no entrar menor, um homem censurou, tava de mau humor. Não tinha dormido bem porque não levantou. Pense como ia ser bom se nós fizesse um som que ultrapassasse a barreira das AMFM no elevador. Aí sim, dá um serim e mostra o seio da Tio Sol. Quando eu te vi, o meu calção se abriu, caiu uma lágrima. Te amo. Se for dos dois, então vai na boca. Meu cabelo é ruim, mas meu terno é de mim. Você é seu salgadinho, você vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radim. Chora até o fim, só pra rimar ruim. Pois se eu ganhar din-din, você vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radim. Por favor, seu avuto. Por favor, seu avuto. Se eu tocar no seu radim. O amor se me furgou. A menos uma vez. Melhor se fosse em três. Taca o nosso sonho aí. Que tu me faz feliz. Por favor, seu avuto. Se não tocar eu cabro em seu nariz Se não tocar eu cabro em seu nariz Meu cabelo é ruim, mas meu termo é de linho Você é seu salgadinho, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Chora até o fim, só pra rimar ruim Pois se eu ganhar din din, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Chora até o fim, só pra rimar ruim Chora até o fim, só pra rimar ruim Pra eu tocar no seu radinho Chora até o fim, só pra rimar ruim Chora até o fim, só pra rimar ruim